Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito obrigado a você que nos segue E hoje, com o convite aqui da Guará Renault A gente vai conhecer o novo Renault Cardian É isso mesmo, lançamento da Renault O novo powertrain, o novo carro Tudo, tudo de novo que tem no mercado Tá nesse carro aqui Então se você gosta de tipo de conteúdo Já se inscreva no canal e ative as notificações Não perca de mandar o nome da cidade também E participar da nossa ação do nosso iPhone Tá beleza? Mostrar um pouco pra vocês Hoje a gente tá aqui na Guará Renault E pra conhecer esse lançamento Agora com motorização turbo Vamos lá Olha aí meus amigos O novo Renault Cardian com motorização 1.0 Ele tá nessa cor, nessa comemoração Que é lançamento agora, né? 1.0 turbo Sensacional A gente tá aqui no evento Na Renault Nessa cor de lançamento aqui também Olha isso Olha isso Essas rodas aqui Que lembra bastante de carro elétrico Tá? A gente tem o posicionamento Luz depois do funcionamento Aqui fora o full LED Sensores de estacionamento Com aqui Essa corda Bem abalculado Tá? Aqui a gente tem os sensores Nessa gradezinha Black piano Olha isso E esse spoilerzinho na cor prata Então tá aí pessoal Agora liberou o negócio aqui Nessa parte de baixo Nessa parte lateral A gente tem a capa do retrovisor Em black piano Em black piano Com repetidor de seta Roda de 205 5517 Os puxadores são da corda aí Olha que nave Olha que nave pessoal Então Espero que vocês gostem Desse tipo de conteúdo Que é totalmente diferente Do que a gente vem fazendo Então black piano Aqui ó Ascovado Aqui uma parte mais Em couro Tá? Deixa eu abrir aqui Aqui nessa parte do assento Essa é a combinação Que é o meio degradê Aqui começa mais laranjado E vai descendo pra cá Vai ficando mais Transparente Tá? Então a regulagem É manual Já nessa parte aqui A gente tem Plástico Com sintético Logo aqui E É A tampinha de aço Estovado Com black piano Essa tela aqui Flutuante O ar condicionado dela Ele É digital Câmbio joystick Tá? Ó Muito legal Pro sinal O P Que é o parque É um botãozinho Freio de estacionamento eletrônico Aqui essa parte É plástico O acabamento Em prata Logo aqui Com apoio de braço Logo aqui E aí Aqui a gente tem Rack de teto Com esse acabamento Em prata Que é Prata Aqui ó Com a terra do barão Ó A base da coluna Aqui na cor preta São vidros elétricos Nas quatro portas Os puxadores Aço covado Apoio de cabeça Terceiro Ocupante Também Tá? E já com Isofix Aqui a gente tem Duas tomadas USB E aqui a visão Pra quem vai aqui atrás Fechou? O teto dele É na cor cinza Tá? Então Black piano Logo ali As lanternas Pra mim São a parte Mais revolucionária Que existe Aqui você tem Ali LED Renault Cardian Ou Cardian Acredito que aqui Seja Mugiré Mas eu achei Que era aqui Então a gente tem Ripadores aqui Em traseiros Tela tubarão Break light Logo ali Olha aí Espaço Do porta-mala Tá? Não vou saber a litragem Mas eu posso trazer Informações pra vocês Aqui tem A parte da iluminação Da placa Aqui a gente tem Lanternas e LED Sensores de estacionamento Ó Muito legal o carro Por sinal Rodas Pneus Scorpio Né? Pirelli 205 Aqui Abertura Puxador Em ascovado Tá aí E o Renault Cardian Mostrando pra vocês Aqui em detalhes Ó Na cor Laranja E remete Talvez assim É mais laranja Com uma abóbora Assim Nessa configuração Beleza? Aqui na frente É um É full LED Ó Só pra gravar aqui Farozão em full LED Já com os DRL Logo aqui Black piano Ó Aqui na cara Eu vou usar o Do ACC Perfeito Vou ver se possível Já gravar A parte Do outro carro Que a tela É flutuante Olha aí Começou pra conseguir liberar aqui Turma Mas vamos lá Aqui a gente tem Black piano Aqui tem uma iluminação É Asco escovado Com os vidros Automáticos Aqui a gente tem A parte da Dos retrovisores As regulagens São manuais Tá? Aqui Você tem a regulagem Aqui Cara Tem muita informação Nesse carro aqui Muita mesma informação O clusterzinho Ali Você pode ter acesso Aqui a gente tem Os comandos No volante Tem muitas funções A gente vai ver Se a gente consegue pegar Fazer um test drive Olha Esse câmbio Olha o charme Que é esse câmbio Muito top Então aqui Freio de estacionamento Eletrônico Aqui a gente tem A versão Função Parking Espelhinho Não Iluminado Tem um acabamento Tem um leve Caimento aqui Também Não sei se vocês Vocês vão conseguir perceber Tá? Mas aqui a gente tem Dois portacorpos Apoio de braço Acredito que tem A USB lá também Fechou? Aqui A gente tem a parte Da iluminação A start stop Olha Vem Start stop Veio Dessa magnitude Então tá aí pessoal Mostrando um pouco Do Renault Cardian Eu quero ver Que nota Que vocês vão dar Para esse carro aqui Veio Super novo Lançamento da Renault Com motorização 1.0 De 125 cavalos E Cara E o show A parte Desse carro Que Fechou Vou fazer mais um 360 E mostrar a qualidade Desse carro Para vocês Eu particularmente Gostei de escar De verdade Eu particularmente Gostei de escar E vai dar uma briga boa Para a turma Dos 1.0 Fechou? Boa Então tá aí Então tá aí Renault Cardian Lançamento 2.024 2.024 Rapaz Top Demais Curtiu? Olha isso aqui Tem detalhes A parte A gente vai fazer um vídeo Usar um top Durante o dia E é pra você Que gosta de conteúdo Diferenciado É só se inscrever no canal E ativar as notificações Para não ficar de fora Nenhum dos conteúdos Um vídeo de todos Deixa a nota Que você dá Para esse veículo Que é lançamento Da Renault Um forte abraço Valeu Tchau